Boa noite. Boa noite. Mais uma zebra na Copa do Catar. A Alemanha contraria o favoritismo e perde de virada para o Japão. Já a Espanha sufoca a Costa Rica numa goleada de 7 a 0. A Bélgica sofre, mas vence o Canadá com um gol salvador. O time alemão protesta simbolicamente contra o veto abraçadeira com as cores do arco-íris. A seleção brasileira tem o último treino antes de estrear contra a Sérvia. Diante do avanço da pandemia, a Anvisa torna obrigatório o uso de máscaras em aviões e aeroportos. Em meio minuto no Jornal Nacional.